Olá aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina e é claro, eu te faço convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então espero que você aproveite a nossa aula de hoje, dúvidas pode me perguntar no privado que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo! Muito bem, vamos continuar nossas abordagens na nossa aula de hoje Bem, como prometido, nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 6 Só para que você relembre o que nós estávamos estudando na nossa última aula nós vimos algumas questões sobre regras de acentuação Vale lembrar que o seu assunto, em questão gramatical, nós teremos alguns assuntos bem pertinentes como acentuação gráfica, substantivos concretos e abstratos, graus dos adjetivos e o nosso pronome, tá? Lembrando que nós já trabalhamos acentuação gráfica e nós estávamos comentando sobre a nossa questão que é a questão sobre os substantivos A questão número 6, que é a questão que nós vamos dar continuidade hoje inclusive na nossa aula de hoje eu também vou pontuar sobre o nosso adjetivo Nós vamos então ter o seguinte Questão 6 Assinale o substantivo concreto Muito simples Nas nossas últimas aulas eu comentei sobre o fato de você ter a noção sobre o substantivo concreto e o substantivo abstrato Lembre-se que se você acha que o substantivo concreto, por exemplo, é aquele substantivo palpável é aquilo que se pode pegar, tocar, esqueça esse tipo de conceito porque na verdade o que foi dito para você foi apenas para a professora ter facilidade em alfabetizar você Mas não acontece dessa maneira Todo substantivo concreto, ele tem um sentido independente, tá? Independente E todo substantivo abstrato, ele tem um sentido dependente Se você não lembra dessa abordagem, vamos com calma Se eu digo que um substantivo é concreto Eu digo, por exemplo, que ele não depende de outro ser para existir Por exemplo, o substantivo Deus Ele não depende de outro ser para existir Em virtude dessa situação, nós vamos dizer então que o substantivo Deus é um substantivo concreto Da mesma forma que família A família pode ser composta de várias formas Não apenas por uma mãe e por um pai Mas somente pela mãe Ou somente pela avó Ou somente pelos avós Então nós vamos observar que a composição da família Ela é diferente Mas ela ainda depende de outros seres Para que possa existir Ok? Então a palavra família é um substantivo abstrato Perdão, perdão É um substantivo concreto Mas vale lembrar que todos os sentimentos Todas as sensações humanas Todas as virtudes humanas Em língua portuguesa Serão classificadas como substantivos abstratos Então se eu tenho, por exemplo, a palavra sede É um substantivo abstrato Se eu tenho a palavra fome É um substantivo abstrato Porque é uma sensação humana Se eu tenho a palavra mulher Que é o que diz a nossa questão A palavra mulher Ela ainda depende de outro ser para existir Que é um substantivo concreto Ok? Então aqui nós já encontramos o nosso substantivo concreto A palavra fé Que é uma virtude inerente ao ser humano Ou é, ou em alguns momentos Pode ser classificada até como uma ação De ter a fé Nesse caso, um substantivo abstrato Dor, que é uma sensação humana É um substantivo abstrato Para que ocorra a dor É preciso do ser humano Depende do ser humano para existir Então é nesse sentido Que nós temos essa ideia Do que seja concreto E do que seja abstrato Então você momentaneamente Vai esquecer do que pode tocar Do que não pode tocar Porque como eu comentei O que foi dito para você Foi justamente para facilitar A sua forma de entender O processo de alfabetização Mas é um pouco complicado Quando você tem esse tipo de ideia Porque quando você chega em assuntos Como complemento nominal E adjunta de nominal Você não consegue tirar Essa linha de pensamento Do que seja palpável E do que não seja palpável E aí você acaba trazendo Fazendo, na verdade Uma grande confusão Ok? De conteúdo mesmo Mas enfim Então aqui na nossa questão Número 6 Nós temos a alternativa A Como nosso substantivo concreto Fiquei muito feliz Que o mesmo material Trabalhado em sala de aula De forma presencial Ele foi bem aproveitado Os alunos De uma maneira muito geral Compreenderam os processos E as etapas De cada questão Dessa forma Você vai observar Você vai ter ali Uma relação Muito interessante Porque a nossa avaliação Ela segue esta linha De raciocínio O material Naturalmente Ele vai te auxiliar Durante o processo Para que você estude Para a sua avaliação Mas você pode estudar Pelas páginas do livro Não tem problema O exercício É apenas uma forma Que você tem de prática Ok? E como todo exercício Você precisa levar em consideração O seu esforço O desenrolar do processo Perfeito? Vamos lá A questão número 7 Ela é sobre o grau Do adjetivo A questão número 8 Ela também é sobre Grau do adjetivo A questão número 9 Ela é sobre Pronomes E a questão número 10 Também é sobre Pronome Para que nós possamos Aproveitar Muito bem aproveitado A questão de número 7 Nós vamos agora Olhar uma tabela Que eu vou exibir Aqui na tela Para você Para que você Entenda o processo Ou melhor Relembre Porque foi algo Que já foi trabalhado Relembre O grau De cada adjetivo Para que você Consiga aproveitar A questão de número 7 E entender Como ela é Considerada Para que você Responda De uma forma Bem maleável Vamos lá Pronto Aqui estamos Bem Vamos olhar o seguinte Você está vendo aqui Grau dos adjetivos Não se preocupe Com essa letra C Porque essa letra C Ela aparece aí Porque a grafia Dessa palavra Era assim Tá Mas não se preocupe O que nos interessa Este nosso quadro Muito bonito Muito bem trabalhado Aqui Vamos observar O nosso adjetivo Ele tem o grau Normal Que não aparece Aqui na tabela Por conta dele ser Um grau Muito tranquilo Muito fácil De ser trabalhado O nosso adjetivo Ele é classificado Em um grau Comparativo E em um grau Superlativo Dentro do grau Comparativo Nós temos Três subclassificações O grau Comparativo De superioridade O grau Comparativo De igualdade E o grau Comparativo De inferioridade Como eu estava Comentando Com alguns alunos Que me questionaram Sobre esse assunto Nós temos Algumas fórmulas Que elas já são Prontas Para que você Entenda este conteúdo Por exemplo Todo substantivo No grau Normal Ele vem De uma forma Vamos colocar assim De uma forma Conhecida Por exemplo Se eu tenho feliz Eu posso dizer assim André está feliz Eu posso dizer Emanuele está feliz O nosso adjetivo Feliz Ele está no grau Normal Mas se eu digo Bem assim Emanuele está mais feliz Do que André Opa Agora Eu coloquei Um grau No nosso adjetivo Se eu digo Que ele está Mais feliz Ou no caso Emanuele está Mais feliz Eu estabeleço Um grau E não é um grau Qualquer É um grau Comparativo Nós temos A comparação Entre Emanuele Que está sendo Mais feliz Olha só O sentido dele É mais intenso É superior Em relação Ao elemento André Que é justamente Os elementos André e Emanuele São os elementos De comparação Então quando você Observa aqui No grau Comparativo De superioridade Você vai ter A formação Mais E aí vem O nosso adjetivo E os termos Do que Ok Por exemplo A menina É mais Olha só Inteligente Que é o nosso adjetivo Do que o seu irmão Ou no exemplo Que eu dei Nós temos Emanuele É mais Não foi isso Que eu falei É mais Vamos colocar aqui Um adjetivo Bem bacana É mais Forte Do que André Naturalmente É só um exemplo Ok E aí você vai Observar Esses elementos Que vão compor O nosso assunto De hoje Então se eu digo Mais do que E o nosso adjetivo No meio E tendo dois elementos Comparativos O nosso adjetivo Ele está em um grau O grau Comparativo Mas ele não está Apenas Comparando De forma Qualquer Ele está dando Uma ideia superior Então é um adjetivo Que está no grau Comparativo De superioridade Muito bem Estou gostando Estou gostando Bastante Dessa abordagem Que nós estamos Tendo hoje Viu Ela é extremamente Interessante Bem Vamos dar Continuidade Agora Nós temos Uma outra Subclassificação Do nosso grau Comparativo Olha só Que é o grau Comparativo De igualdade Isso mesmo Grau Comparativo De igualdade Para cá Então nós temos Uma regrinha também Ou melhor Uma fórmula Que é a seguinte Tão Aí o nosso adjetivo Ele aparece no meio Como Tão como Olha só Ela é Tão ágil Como a sua mãe Ela é Tão Ágil Como a sua mãe Nós temos os elementos Tão como O adjetivo Perdão O adjetivo Ele aparece no meio E os dois elementos Comparativos Ela E sua mãe Muito tranquilo Você não precisa Pensar Tanto Em relação A esta parte Do conteúdo Porque nós temos Fórmulas prontas Mais do que Tão como Agora nós vamos ver O menos do que Tá Que forma O nosso grau Comparativo De inferioridade O menino É menos Inteligente Do que sua irmã Ok Então veja Que o grau Comparativo Ele é muito Tranquilo Ele traz Esse teor Mais fácil Para o nosso Processo Mesmo De entendimento Do nosso Conteúdo Ok Em seguida Nós temos Um outro grau Que é o grau Superlativo E dentro Do grau Superlativo Nós temos Aqui duas Classificações O superlativo Ele pode ser Dividido em Absoluto E ele pode ser Dividido em Relativo Absoluto E relativo Vamos olhar Primeiramente O nosso Relativo O relativo Ele é Dividido em Relativo De superioridade E o relativo De inferioridade Ele é um pouco Parecido Com o grau Comparativo A diferença Que não tem O elemento Do que Ou apenas Que Vamos ver É o mais Estudioso Da turma Tem o mais Mais Na verdade Igual O comparativo De superioridade A diferença Que não tem Do que É o mais Estudioso Da turma A ideia É de Intensidade Sabe De uma forma Muito superior Ele é o mais Estudioso Da turma Se eu digo É o estudioso Da turma Não está No grau Comparativo E não está No grau Superlativo Está no grau Normal Ok Foi a mais Rápida De todos Novamente A mais Rápida Ok Você vai ter Esse processo Do mais Com adjetivo Só Sem os termos Do que E o relativo De inferioridade Naturalmente Acontece De maneira Contrária O menino É o menos Trabalhador Da turma Você vai observar Que não tem A construção Do que Tá O menino É o menos Trabalhador Da turma E o mais Interessante É que quando Nós olhamos Para o nosso Absoluto Esse assunto Ele é Extremamente Interessante Você vai Observar Algumas Construções Inclusive Você vai Levar em Consideração Alguns Termos Que você Não usa E que Nós vamos Aprender Hoje Nós temos Aqui O nosso Absoluto Analítico Como O nosso Material Diz Ele vai Se antepor Ao adjetivo Com os Adverbios Tá Ou na verdade Os adverbios Vão antepor Vem o nosso Adverbio Mais O nosso Adjetivo Muito fácil Bem pobre Bastante largo Imensamente Bom Então se eu Digo bem Assim Juliana É Imensamente Boa Opa Nós temos Um adjetivo Que está no grau Superlativo Absoluto Analítico Ok E que eu posso Transformar para o sintético Utilizando os sufixo Sufixos I-simo I-mo E-érrimo Tá Eu posso dizer Bem assim Imensamente Bom Posso colocar Boníssimo Juliana É Boníssima Ok Você vai observar Esse tipo De construção O absoluto sintético Ele sempre vai ter Esse sufixo Que virá Perdão Que virá Logo Após A palavra Principal E aí nós temos Por exemplo Muito fácil Facílimo Bem pobre Palpérrimo Bastante Largo Larguíssimo Imensamente Bom Boníssimo Tá Então veja É um processo Bem simples Nada muito difícil Mas é claro Que você vai levar Em consideração Sempre os sufixos I-simo I-mo E-érrimo Que ele não aparece aqui Por uma questão mesmo Do material Ele trazer De forma sucinta Ok Mas o imo Ele não vai ser Trabalhado agora Apenas o ísimo E o é-rimo E o nosso material Ele comenta Ele exemplifica O belíssimo Felicíssimo E o facílimo Como três exemplos De adjetivo No grau superlativo Absoluto Sintético Ok Agora que você já tem Conhecimento Aqui deste material Nós vamos agora Olhar com mais calma Para o nosso material Que é o nosso Que nós estamos estudando Para a prova Ok Vamos lá retornar As nossas questões Pronto Agora nós vamos conseguir Responder a questão Número 7 De uma forma bem mais fácil Bem mais tranquila Vamos olhar 7 Indiquem que grau Está cada adjetivo Vamos olhar a letra A Nós temos Um homem Palpérrimo Opa Que maravilha A palavra Pobre Ali Por volta Do império romano Ela era falada Como Palper Então Se As pessoas Se referissem As outras Pessoas Com menos Condições financeiras Ela era uma pessoa Palper Com o tempo Palper Deu a palavra Pobre Ok Então um homem Palpérrimo Significa que ele é um homem Muito pobre Mas ele está em um grau Que é o nosso Grau Superlativo Absoluto Sintético É isso que você deverá Responder aqui Na letra A Da sétima questão Grau Absoluto Grau Superlativo Absoluto Sintético Igual como nós Acabamos de observar No quadro Que foi exibido Há pouco Ok Você precisa colocar Cada um Grau Superlativo Absoluto Sintético Se você Esquece Uma dessas Classificações Infelizmente Essa questão Vai estar errada Ok B O livro É tão grosso Como o caderno Turma Tão como Opa É uma fórmula pronta E livro Caderno Nós já temos a ideia De igualdade E de comparação Então nosso adjetivo Grosso Está no grau Comparativo De igualdade Simples Muito fácil A letra C Está felicíssimo Porque vai se casar Olha que interessante Está muito feliz Porque vai se casar Na verdade Felicíssimo Olha a terminação Em íssimo Nós acabamos de ver Que todo o adjetivo Quando ele é terminado Em íssimo Ímo Ou érimo Ele está em um grau Que é o nosso grau Superlativo Só que não é O grau superlativo qualquer É o grau superlativo Absoluto Sintético Ok Que maravilha Viu Interessante Nós considerarmos Essa nossa questão De número 7 Porque a gente vai detalhando A gente vai abrindo leques Para que nós possamos comentar Algumas especificidades Da língua Como por exemplo Felicíssimo A palavra Felicíssimo Ela era escrita Como Félix Com x Félix Félix Porque ela poderia ser Félix Ou ela poderia ser Félix Com c i Ela era escrita Dessa forma Daí nós temos O nosso Uma poção Para quem assiste Harry Potter Chamada Félix Félix Tá Ou Félix Felicis Que é justamente A poção Da sorte Que na verdade Feliz Félix Félix Significa Sorte Felicidade Alegria Momentânea Ok Está felicíssimo Porque vai ser casal Letra D As malas de pano São menos duráveis Que as malas de couro Olha que maravilha Menos Do que Ou menos que Não tem problema A ideia aí é de inferioridade E nós temos aqui Elementos de comparação Malas de pano Malas de couro Viu? Então o nosso adjetivo Que é o adjetivo duráveis Que ele está no plural Porque na verdade é durável Ele está no grau Comparativo de inferioridade Maravilha, né? Nossa língua portuguesa É uma língua fabulosa Uma língua maravilhosa Letra E O exame É uma prova bem difícil Olha, bem difícil Muito difícil Nós temos o nosso adverbio Mais o nosso adjetivo Que maravilha Então nós temos aqui Um O nosso adjetivo No grau Superlativo Absoluto Analítico Pronto É assim que você deverá responder Muito simples Muito tranquilo Que você vai conseguir responder Numa felicidade Vamos ver a nossa oitava questão Maravilha Nós já estamos concluindo A nossa revisão Viu? Indique o grau Superlativo Absoluto Sintético Esse S Ele saiu aqui Um pouquinho Ele não deveria estar aí Tá? Dos adjetivos abaixo Nós temos Muito antigo Muito negro Muito fiel Muito livre Muito magro Preste bem atenção Porque essas questões Que estão aqui Elas São as mesmas questões Que eu Perdão Essas Especificidades Aqui Muito antigo Muito negro Muito fiel Muito livre Muito magro São as mesmas Que eu vou cobrar Na avaliação Tá? Então eu já dei Praticamente pronta É claro É claro que não vai estar De uma forma assim Como está aqui Você vai ter que perceber Ao longo da sua avaliação O que que é o que Como é que é a forma Correta Enfim Muito antigo Lembrando que aqui O nosso adjetivo Está no grau Superlativo Absoluto Analítico E nós vamos fazer Uma alteração Transformar De analítico Para sintético Muito antigo Não sei se você chegou Aí em uma loja Chamada antiquário Que é uma loja Que vende artefatos Objetos antigos Nessa loja Nós temos A terminação Ou melhor O radical Ali que pega A letra Q Não é verdade? A letra Q Antiquário Antigo A palavra antiga É com G Mas antigamente A palavra antiquário Ou melhor A palavra antigo Era escrita Anticus A N T I Que U U S A palavra era assim Anticus Ok? E deu Formou o grau Superlativo Absoluto Sintético Antiquíssimo Então se eu digo Bem assim Nossa Este celular Aqui É muito antigo Eu posso até mudar Por um grau Superlativo Absoluto Sintético Que fica mais Elegante Este celular Ele é Antiquíssimo Tá? É só um exemplo Outra mente Porque o celular Não é antiquíssimo Antiquíssimo Tem esta ideia De muito Antigo Ok? Letra B Muito Negro Essa letra B Ela dá um pouco De Como posso colocar Para vocês Se ela não for Muito bem Trabalhada Você pode usar Numa situação Indevida Viu? Mas de muito Negro Nós temos Um país Que deu Na verdade Que tem a mesma Ideia Nigéria Que tem a população Maior ali Negra Ok? Então Observe o seguinte Se Nigéria Começa com N-I-G-E-R Então nós vamos Perceber Que antes Da palavra Negro Ser escrita Como N-E-G-R-O Ela era Escrita Como N-I-G-E-R N-I-G-E-R Com o tempo Ela foi se transformando Como Negro A palavra Negro Então Muito Negro Nós temos Nigérrimo Isso mesmo Nigérrimo N-I-G-E-R R-I-M-O Acento agudo Em cima do E Nigérrimo Tá? Que é justamente O grau superlativo Absoluto sintético De muito Negro Muito Fiel Que maravilha Antigamente A palavra Fiel Era escrita Fidelis Tá? Então Com o tempo Ela se transformou Em fiel No Império Romano Por exemplo Ela era dita Como Fidelis Então A pessoa Muito Fiel Ela é Considerada Fidelíssima Tá? Fidelíssima Muito interessante Né? Isso é a história Da língua portuguesa Muito Fiel Fidelíssima Muito Livre Nós temos Um lugar Com O mesmo Radical De muito Livre Libéria Por exemplo Tá? Daí nós temos Libérrimo Que é o grau superlativo Absoluto sintético Porque a palavra Livre Não era escrita Livre Era escrita Liber L I B E R Daí o nosso Sintético Libérrimo Nosso adjetivo Neste grau Específico Tá? Então Muito livre Libérrimo Muito magro Antes a palavra magro Ela é escrita Máquer Ela era assim M-A-C-E-R A pronúncia dela Não era Mácer Era Máquer Com o tempo Ela se transformou Em magro Por isso Macérrimo Não Magérrimo Macérrimo Nossa Que pessoa Macérrima Muito magra Ok? Perfeito Nona questão Já é sobre Pronomes de tratamento Nós vamos observar Que é o seguinte Numa das frases Está usado Indevidamente Um pronome De tratamento Assinalha Os reitores Das universidades Recebem o título De vossa magnificência Sua excelência Senhor ministro Não compareceu A reunião Senhor deputado Peço a vossa excelência Que conclua A sua oração Sua eminência O papa Paulo VI Assistiu A solenidade Procurei o chefe Da repartição Mas sua senhoria Se recusou A ouvir As minhas explicações Bem Se você estava Atento A uma explicação Que eu dei Sobre pronomes De tratamento Quando nós falamos Vossa Significa que você Está falando Diretamente Com a pessoa Se você Falar sua Significa que você Está falando Da pessoa Mas Se você estivesse Mais atento Ainda Vossa magnificência Eu falei Que era usado Para reitores De universidades Senhor ministro Nós temos ali Como uma Uma autoridade Né? Então é usada A sua excelência Tá certo? Assim como o senhor Deputado Que também é uma Autoridade Dentro da sociedade Então também É vossa excelência Mas se eu tenho Por exemplo Aí papa Opa Se você esteve Bem atento Você vai lembrar Que para papa Eu comentei Que não é Sua eminência É vossa Mas vossa o que? Vossa santidade Então a alternativa D É a alternativa Que você deve Assinalar Tá? É a alternativa Incorreta A letra D De dado E por último Nós temos a questão Número 10 Que diz Assinale o item Que completa Convenientemente As lacunas Do trecho A maxila E os dentes Denotavam Este ó Saiu aqui Desconfiadinho A decrepitude Do burrinho Aí nós temos o espaço Porém Estavam mais gastos Que espaço novamente Esse tipo de construção Dessa oração Dessa Do sentido Dessa oração Ela deve ser levada Ela deve ser pensada Com muito detalhe Um pouquinho A maxila Já bem A maxila Foi citada Mais longe Os dentes Foi citada Um pouco mais perto Nesse tipo de questão Você não vai poder usar Esses Tá? Você não vai poder usar Esse e derivados Esse Essa Isso Tá? Você vai ter que usar Este Este E derivados Este Esta Isto E aqueles E derivados Aquele Aquela Aquilo Se nós estamos falando Dos dentes Que está mais pertinho Aqui do que foi citado A maxila E os dentes Denotavam a creptude Do burrinho Nós vamos observar Que os dentes Estão no masculino Os dentes Então é Estes Estes Denotavam a creptude Do burrinho Estes Porém Estavam mais gastos Que Aquela Tá? Se referindo A maxila Aquela Ok? Estes Porém Estavam mais gastos Que aquela Alternativa B Até porque Aquela Foi citada Primeira De forma primeira Tá? É mais longe Então por isso Que é mais gastos Que aquela Ok turma? Maravilha Conseguimos concluir Então a nossa Revisão Da língua portuguesa Para sua avaliação Eu espero Que você tenha Entendido Tudo que foi proposto Na nossa aula De hoje Nós concluímos A correção Do nosso material De forma 100% Então Se você tiver Dúvidas Você pode Procurar no privado Que eu vou te auxiliar Com certeza Mas não deixe De fazer Atividade proposta Eu vou Observar ali Que se houver Alguma questão errada Porque você Não assistiu A minha explicação Na aula de hoje Mas como eu sei Que vocês são Excelentes alunos Vocês vão assistir Com certeza Ok? No mais Aguardarei vocês Na nossa próxima aula Bons estudos E até breve Tchau, tchau Turma Fiquem com Deus Tchau, tchau